Foi anunciada hoje a contratação de 25 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Essa modalidade do programa atende associações da cidade e da área rural. A previsão é que mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Esta modalidade atende a famílias com renda mensal de até 1.800 reais, que precisam estar vinculadas a entidades organizadas, por exemplo, em associações ou cooperativas. O Minha Casa Minha Vida Entidades permite que essas organizações participem, de fato, da construção dos conjuntos habitacionais, onde os próprios associados vão morar. Nesses anos todos, a gente não construiu só casa. A gente construiu uma política pública participativa, aonde a população, os segmentos sociais foram protagonistas dessa construção, através dos conselhos, das conferências, dos diversos programas. Entre as 25 mil habitações contratadas hoje, 12 mil serão construídas em zonas rurais de todo o país. Nunca nós conquistamos uma política de moradia para as pessoas, para os trabalhadores. Essa é a primeira vez na história do nosso país. E vocês não imaginem o que é chegar na casa de um trabalhador rural, muitas vezes morando em Pauapique, muitas vezes e quantos ainda moram nas casas da Itaipa, não é que é feio morar numa casa de Itaipa, não, mas é o direito da dignidade de uma pessoa também ter o direito de uma casa melhor. O Minha Casa Minha Vida custeia até 90% do valor do imóvel e o restante deverá ser pago pela família beneficiada em até 10 anos. As parcelas mensais variam de R$ 80 a R$ 270. Para os movimentos sociais, o programa habitacional representa o compromisso do governo federal com a reforma urbana. As maiores e melhores moradias do programa Minha Casa Minha Vida são aquelas feitas pelas entidades, são aquelas em que o movimento social faz o projeto e gerencia a obra. Com o mesmo dinheiro que as construtoras fazem, 40 metros quadrados, os movimentos sociais fazem 60, 65 metros quadrados. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou as escolhas do governo nos últimos anos para ampliar os direitos sociais dos brasileiros. Ela destacou ainda o alcance do Minha Casa Minha Vida, que tem a meta de beneficiar até 2018 um a cada oito brasileiros com moradias do programa. Agora, nós demos mais um passo. Vamos contratar mais R$ 2 milhões. Com isso, no final de 2018, a nossa meta é essas R$ 2 milhões e 750 mil do meu primeiro mandato, o milhão do mandato do segundo mandato do Lula, mais esses R$ 2 milhões, dando R$ 5 milhões e 750 mil. E aí, nós teremos chegado à seguinte situação, de cada oito brasileiros, um terá tido sua casa pelo Minha Casa Minha Vida. Por que esse passivo é muito elevado? Porque ao longo da história não houve, não houve programa habitacional desse porte. Sabe quantos que nós já conseguimos entregar? R$ 2 milhões e 600 e poucos mil. R$ 2 milhões e 600 e poucas mil casas. Além disso, estão contratadas em construção, mais R$ 1 milhão e 570 por aí. Porque todo dia aumenta o número. Para Dilma, o trabalho desenvolvido em parceria com movimentos sociais organizados corrige distorções históricas. Não é só quem tem acesso à casa, não é só. É o Brasil inteiro que ganha. Ganha porque nós garantimos que a população tenha a segurança de construir a sua família. Aqui falaram, é moradia e cidadania. O Minha Casa Minha Vida, as entidades, ele permite uma outra característica que eu considero importante. Ele permite que a gente atenda também a diversidade, a imensa diversidade das demandas na área do Minha Casa Minha Vida. Vocês viram aqui que não só do campo, mas também nas cidades e também quilombolas, enfim, todas as populações, até nós temos uma construção indígena que é de muito boa qualidade e representa também um respeito à cultura indígena.